Salve, meus jovens duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bugado. Sim, o Bugado tá vivo! Aê, cara! Então, meus queridos, eu vim fazer esse vídeo aqui que eu prometi pra vocês, né? Pra tá explicando pra vocês o que aconteceu que eu tô sumido, que não tem conteúdo no canal. Então, pra quem lembra o que aconteceu quando eu sumi, a última vez que me viu, eu fiz uma live lá na Twitch e eu tinha dito pra galera que eu iria viajar pra cuidar da minha mãe. Porque minha mãe, ela tinha uma doença, que era câncer, ela tinha câncer na mama esquerda. Então, ela não tava muito bem, ela tem ido muito nos hospitais ultimamente, eu tinha até ficado quando ela veio aqui pra minha cidade. E aí, eu tava cuidando dela, né? E aí, ela foi internada e aí eu corri pra lá pra cuidar dela, entendeu? Então, eu fui lá cuidar dela e fiquei três semanas cuidando da minha mãe e não tive tempo pra mais nada. Quem nunca teve isso... e, gente, é muito triste, sabe? Muito doloroso você ver a pessoa, sabe, doente e você não ter o que fazer pra ajudar, sabe? Que é muito triste mesmo. E depois de três semanas, infelizmente, minha mãe veio a falecer, tá? E aí, a gente fica muito abalado, né? Então, meio que esse tempo, um pouco desse tempo que eu não tava fazendo vídeo, eu tava meio que de luto mesmo, eu tava desanimado pra fazer tudo, sabe? Tipo, não queria fazer mais nada. Eu só queria ficar quieto. E pra você ter noção, gente, eu não queria nem ligar o computador, saca? Eu não ligava nem o computador. Eu mal mexi no telefone. Eu, tipo... Acho que quem já passou por isso deve entender, né? É bem triste, bem doloroso. Principalmente pra... Pra... né... Sei lá, mano. É muito triste. É dói. Só de pensar e de lembrar, saca? Então, eu fiquei um tempo, né? Aí eu falei, cara... Eu até avisei a galera no Discord e tal. Mandei umas mensagens aqui no YouTube. Falei, cara... Vou dar um tempo, tá, gente? Eu preciso respirar um pouco. Eu preciso de um tempinho pra mim mesmo, né? Pro bugado. E aí, muita gente me ajudou aí, me apoiando. Obrigado aí, todo mundo. Tá, e o Dog, o Burn, o Lost aí, o Kiryu, o Kimmy... Cara, obrigado a todos vocês. O Shark aí, o Tutuba. Cara, muita gente. O Enigma, o Kaique. Cara, gente, obrigado de coração mesmo. Vocês estarem sempre perguntando se eu tô bem. O Netão aí, o Jaguar aí. Cara, gente, obrigado mesmo, tá? Desculpa se eu não lembro quem falou. Porque muita gente veio falar comigo. Perguntando se eu tava bem. Cara, eu tô ótimo, tá? Brigadão mesmo, tá? As preocupações de vocês. Vocês são brothers mesmo, cara. Gosto mais de vocês. Mas, mano, mas, tipo... E muitos amigos meus, inclusive, pessoais aqui. Eu não vou falar o nome deles, mas obrigado a todos vocês, tá? Que me apoiaram nesse momento difícil da minha vida. E o que acontece, gente? E aí, depois de um tempo, eu falei... Cara, eu vou voltar com o canal. Só que o que acontece? Eu recebi uma proposta de emprego, tá? E essa proposta de emprego, eu vou ter que... Eu não vou mais morar aqui onde eu estou, né? Porque aqui eu moro em Brasília e eu vou ter que mudar daqui, tá? E aí, eles... Como eu tinha acontecido esse imprevisto, né? Que ninguém esperava da morte da minha mãe. Eu tive que adiar um pouco esse negócio do emprego, né? E aí, eu tive que aguardar, né? Eu pedi pra eles aguardarem. Se eles aguardariam. E eles entenderam, claro. E aí, eles... Eu estou aguardando eu ser chamado, tá? E assim que eu for ser chamado, eu vou começar a trabalhar. Então, eu vou ter que conciliar o trabalho com as lives, com os vídeos, tá? Então, por isso que está um pouco sem vídeo, está um pouco sem conteúdo. Mesmo depois... Eu já estou melhor, tá, gente? Eu estou muito melhor. Graças a Deus, eu estou bem melhor. É... Eu estou já... Eu estou soidente já. Não sei se vocês já repararam. Eu comecei um pouco triste aqui falando com vocês. Mas só para vocês entenderem como é... O que aconteceu mesmo. Que foi bem pesado, saca? É muito triste mesmo o que aconteceu. É... Mas assim, eu estou melhor. Eu estou bem melhor. E eu vou voltar a fazer lives, né? Vou voltar, mas eu não sei quando, né? Como eu falei, eu recebi essa proposta de emprego. E eu estava aguardando ser chamado, né? Só que eles falaram que ia chamar logo. E está demorando um pouco, né? E aí, eu fiquei preocupado de eu começar. Porque eu vou ter que mudar. Então, mudança, vocês sabem como é que é. Mas eu até já pensei em, por exemplo, trazer conteúdo para vocês. Entendeu? Quando eu for mudar e tal. O conteúdo lá no outro canal. Que é o canal de cortes. Mostrando minha mudança. Parará. Não sei se vocês gostariam disso, tá? Se vocês gostariam de ver essa mudança que eu estou tendo aí. Deixe aí nos comentários. Escreve aí se vocês querem ver. E acompanhar o bugado aí de volta, né? Que eu pretendo voltar a fazer vídeos. Mas não sei quando. Porque, como eu disse, ultimamente eu nem estou jogando o jogo. Nem, infelizmente. Porque, como eu falei, eu estava desanimado para tudo. Agora que eu estou voltando mesmo. Voltando aos poucos. Bati no microfone. Voltando aos poucos. Então, eu não... Por enquanto, não vai ter vídeo aqui no canal. Talvez eu faça uma live, tá? Meus queridos. Na terça-feira. Que eu não sei que dia vai dar. Mas vai ser na terça-feira agora que vem. Que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Está saindo na sexta-feira. Então, na terça-feira vai ter uma livezinha. No mesmo horário de sempre. Às três horas da tarde. Ou até duas. Acredito duas. E a gente vai trocar uma ideia, saca? Eu não estou muito afim de jogar. Mas a gente pode conversar um pouco e tal. Bater um papo e tal. Saca? Tipo, então é isso. Então, por isso que eu não voltei ainda. Então, por enquanto, ainda não vai ter conteúdo aqui no canal. Mas eu não morri. Eu não vou parar de fazer conteúdo. Eu não vou parar de fazer live, não. Porque, cara, é uma paixão que eu tenho. É fazer live e fazer vídeo para vocês. Porque é uma coisa que eu descobri que eu gosto de fazer. Saca? É uma coisa que, assim, eu gosto mesmo de fazer isso. Então, eu descobri essa paixão. Que é fazer isso. Saca? Só que agora eu vou ter que, infelizmente, conciliar com o trabalho. Né? Então, ou seja, eu vou estar trabalhando e fazendo as lives. Então, pode ser que as lives, quando eu começar a trabalhar, diminuam. Né? Ou sejam em dias específicos. Né? Ou só de noite. Não sei. Vou ver como é que vai ficar. Depois da mudança. E aí, bota nos comentários se vocês querem vídeos. Não nesse canal, claro. Porque esse canal aqui é de Yu-Gi-Oh. Mas um canal, no canal MildCourse, que eu vou postar sobre a minha mudança. Pra onde eu tô indo. Né? Enfim. Não sei. Aí vai de vocês, se vocês gostariam ou não. Né? Bota aí. Também tô postando coisas no Instagram. Vou ter postado coisas no Instagram. Então, o link também tá aí embaixo na descrição. Dá uma conferidinha lá, que eu vou começar a postar as coisas agora. Do que eu tô passando. Se você quiser bater um papinho comigo. Né? Porque, cara, eu não sei. Eu sei que agora eu já tô me reerguendo, saca? Porque não é fácil pra ninguém, né? Mas eu já tô me reerguendo. Tô me reerguendo já tem algumas semanas. Mas eu tava, né? Eu tô até atrasado com esse vídeo. Eu tinha que ter gravado antes, mas tô gravando agora, tá? Então é isso, meus queridos. Esse é o vídeo de hoje, né? Só explicando aí o porquê da minha ausência mesmo aí pra vocês, tá? Inclusive, uma coisa que eu pretendo fazer, né? Agora que eu vou começar a trabalhar. Eu pretendo trazer coisas mais legais aqui. O conteúdo ficar mais legal. Eu trazer coisas mais bonitas aqui pra vocês. Com edições legais, né? Então por isso que eu ainda não voltei ainda. Que eu queria voltar com força total. Trazer coisas legais. Tanto na live quanto aqui. Nos vídeos pra vocês. Então, quem quiser depois ver a live. Confere. Procura lá. Bugado Please lá no Twitch, tá? Que eu vou fazer lives por lá, tá? Na roxinha, como o povo sempre fala. Então eu vou fazer lives por lá. Então é isso. Se você quiser deixar o like, deixa o like aí. Não precisa deixar o like. Não sinto obrigado. É só um vídeo informativo mesmo aqui pra vocês. E eu acho que eu tô enrolando demais, tá? Então é isso, meus queridos. Bugado tá vivo. Bugado não morreu. Bugado tá bem. Agora ele tá bem. Eu tô bem agora, tá? Então é isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu e... Valeu!